E aí, Renan, bora entregar esse restante de arroz aqui pra gente ir pra próxima tarefa, mano? Bora, Stele, já deixei o Mercedão ligado ali, rapaz, e o T6 ali também, já tá no talento ali, olha o barulho da turbina, homem, cê tá escutando? Mano, tá top demais, né, esse barulho desse trator aqui, eu acho que é um dos mais bonitos que eu já escutei, viu, mano, nesse jogo, né? Cê tá doido, rapaz, eu não vejo a área de pôr o bichinho ali naquele barreiro ali, ó, me sai detonando tudo ali, viu? Vai ser top, mano, mexer com esse barro aqui vai ser legal. Rapaziada, vocês que estão chegando agora e não tá entendendo nada, eu com o Renan fez uma venda, a gente terminou de colher mais um restante aqui, e finalizamos, felizmente, a colheita, né, Renan? Sim, galera, e agora a gente vai ter que correr atrás, né, Stele, da gente conseguir alguns suplementos pra gente tá preparando aquele campo depois, né? Sim, isso é verdade, mano, só que hoje a gente tem uns planos diferentes, Ana, vamos ver se a gente consegue entregar esse restante de arroz aqui, e já vamos atrás de outro caminhão pra gente fazer o pux dos gado, né, que a gente vai ter que trocar de fazenda, e já fazer um teste também pra gente substituir esse caminhão aqui, né, mano? Porque ele tá com mal de Parkinson, né? Exatamente, é isso, Stele, só uma coisinha, bate teu eixo aí, homem, que ele tá agindo. É, vou baixar o eixo, vou colocar a lona também, e vamos embora, mano, ver se a gente entrega rapidinho, porque ali na empresa, querendo, não é perto, né? Vamos embora, é ali na Cuamo, né? Sim, é perto, só que a loja fica longe pra gente buscar o escaminhão, mano. Renan, eu tô em dúvida de um escaminhão pra escolher, cara, eu vi que tem um 1620 ali, especial, é bom que eu tô de olho nele, viu, mano? Eu acho que é um ótimo substituto com esse caminhão aqui, vou ver depois. Ele é boiadeiro também, hein? Assim, cara, eu só quero me livrar do modo de Parkinson ali, entendeu? Porque a gente quer usar a câmera interna e não tem como que eu fico essa tramedeira aqui, cara, é muito complicado isso aqui. E nesse mapa, galera, o legal é usar a câmera interna, tá ligado? Que é um mapa que a gente, vamos dizer, bonito pra gente simular, tá ligado? E além de tá muito escuro esse vidro aqui, né? Sim, nossa, mano, você tá doido, esse vidro tá muito escuro, cara, não tem como enxergar nada quando você põe na câmera interna. Sim, mas o importante é o que importa, tamo aí pra mais um dia, então vocês que tão chegando, deixa o likeão, se inscreva, o trem aqui vai ficar louco, mano. E já vamos passando roubagem, Renan. Você tá doido, vamos passar, homem, fura a pedagem aí, homem. Desse jeito não tem jeito, homem, né? Aqui não tem lugar pra furar, não. Só se não é quebrar, se cancela aqui. Ah, mas passa regaçando tudo aí, homem. Tá louco, desse jeito não tem jeito. Rapaz, tem até a ambulância do Samu ali, ó. Renan, se você ficar meio tonto, meio louco ali, tem uma ambulância do lado fazendo, nossa. Pô, tô precisando, viu, cara? Porque a garganta aqui ultimamente tá feia, hein, cara? Eita, não, isso. Já vamos fazer a entrega, Renan, deu pra encher esse caminhão teu também, mano? Mano, tá com 93%, Estelle. Tá com 24 mililitros, 433. Ah, então tá quase cheio. Deu bom ainda, mano. Deu quatro caminhões, né? A gente entregou dois, quase entregando dois agora de novo. Quase quatro caminhões aí. Apesar também, galera, que a gente pegou ali, a gente nem sabe como é que tava o campo, se tava bem cuidado ou não. A gente só pegou já com a cultura crescida e plantada, né, Estelle? Nem se sabe como é que foi os cuidados aí do antigo dono. Mas a gente vai tentar agora fazer tudo certinho, ver quanto que vai render o nosso arroz ali com a outra cultura, né? Deixa eu ver se eu já entro com mais cuidado aqui agora, galera. Daquela vez eu entrei meio que de qualquer jeito. E o ruim desse caminhão, mano, parece que ele vira pouco, cara. É, na verdade, Estelle, parece que ele vira muito, mas ele não vira nada, viu? É, dá só impressão, né? Então, acho que ele parece que tá com banho de galinha no pneu, mas você vira, ele vai reto. Toma um cuidado aqui, deixa eu ver se a câmera interna fica melhor pra entrar, galera. Lugar que é bem estreitinho, onde que fica o tombador, né? Tá, vamos embora, então, Estelle. Daquele jeito, daquele jeito, você tem que mentalizar a I, aí, cara. Ih, vamos entrar. Agora eu vou apertar o I, a hora que estiver um pouquinho alto, né? Vamos embora. Mas, homem, não vai deixar ela entrar aqui, não, é? Oxe, mano, eu nem bati, homem. Como é que não vai deixar ela entrar? Olha a física desfisicada aqui, homem. Ué, Estelle, tem coisa errada aqui, cara. O trem tá deixando eu entrar, homem. Tá barbeirando, hein, homem. Tá pegando na esquerda, tô vendo? Eu não tô conseguindo é descarregar aqui, homem. Puxa, é no U que descarrega aqui? Não, na verdade, você tem que selecionar... Você aperteu o U, cara, e o U descarregou. Isso é isso? É. A B, ele trocou os comandos aqui pra mim também, não sei. Ah, deixa eu baixar o meu aqui. Ali, ó. Tá vendendo, homem. Dá até medo que eu me avine de ré, né, homem? Sim. Muito legal esse sistema. Rapazada, por enquanto vai abaixando aqui, a gente tem que ver... Ô, Renan, vamos arrumar um lugar pra nós deixar esse caminhão bem no cantinho aqui, mano? Ah, dá pra deixar aqui, ó. Deixa eu ver, tem algum estacionamento na Colômbia, cara, pra nós não atrapalhar eles? Vamos ver. Parece que não, Estelle. Deixa no cantinho aqui, cara, ó. Deixa aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. É, tem que deixar no lugar que não vai atrapalhar eles, mano. Deixa eu ver... Então, aqui, ó. Tem uma ideia boa, só com aqui, ó. Vem a grama aqui, ó. Pronto, não vai atrapalhar ninguém. Tô vendo, e se tem algum posto, alguma coisa pra frente aqui? Pra gente poder deixar, cara, mas não tem não. Ah, vamos deixar no cantinho mesmo, que você lasca também. Ah, qualquer coisa eles ligam por ele, ele não sabe nem eu. Ninguém tira isso aqui, pronto. Bora. Só da ré aqui, ó. Deixa o trem bem no cantinho aqui, não vai atrapalhar ninguém, ó. Aqui, ó. Deixa eu deixar no cantinho aqui, ó. É, eu vou acionar aqui nesse canteirinho aqui, ó, que eu acho que é melhor, ó. Do que fica nessa cruzada. Põe na minha frente aqui, ó. Vou põe aí, calma aí. Fica no canteirinho aqui, ó. Acho que não vai estravar. Ali tá louco, cabe até boi caminhão do lado ali pra passar. Sim, quer não passar aqui é porque não tem carteira, homem. Vamos acessar aqui o tablet, galera. E o caminhão que eu falei pra vocês que eu tô querendo testar é um 1620, que é bem parecido, não é exagerado. Então, como ele tem bastante opção, eu já vou montando aqui. Aí eu sei ver o caminhão que você vai querer também. Eu vou pegar o 1620 porque ele é boiadeiro, mano. Ele dá pra colocar também as coisas de boi, né? A gente queria mexer. 1620? Eu não tô achando aqui pra mais uma vez, mas tem tanto caminhão. É, é o que tem, né, fazer o quê? Pra mexer com o boi, eu sei que aquele escaninho que mexeu também no outro mapa, ela tinha, mano. Por quatro Schwartz. Tem um cargo aqui também, cara. Será que o cargo é bom? Esse cargo não é aquele que bugava comigo, não, mano? Eu acho que sim, né? Ah, é verdade. Nossa, bem. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Ah, tem a pezinha, cara. Mas vai ter a pezinha aí, Staley. Ah, vai de você, mano. Tô querendo pegar o foda do 1620, mano. Que eu acho que ele combinaria pra trocar com aquele lá, tá ligado? Pra não ficar exagerado. E aí, eu pego ela oito por dois ou oito por quatro? Sabe. Cara, eu acho que eu vou pegar ela... Seis por quatro. Vou pegar a originalzinha, motor. Não vou mexer, não. Tá, beleza. Contimental. Borrachudo, arqueamento, sim. Desenha da roda aqui. O chique, hein, galera? Pera o fólio. Caramba, é bonitona, hein, filho? Deixar um pouquinho escuro. Foguinho. Não uso curativa, não. Acopuladores. Acho que eu vou pegar desse jeito pra ver como é que é, galera. Depois a gente faz o teste. Ih! Foi pra algum lugar, hein? Tô bravo com isso aqui. Ele deixou... Cadê o boiadeiro, rapaz? Isso aqui, ó. Deixar o bicho a boiadeira, filho. Pega a cor da roda. Vai ser preta. No! Sala do céu. O trem ficou bonito. Imagina. O trem ficou bonito, cara. Tá. Vou deixá-lo azul mesmo, hein, cara? Azulzinha daquele modelo. Tá. Uh, rapaz. Bonito, hein? Posso comprar aqui, então, Stélio? Pode comprar, mano. Tá, agora tem que achar. Bom, o meu tá comprado. Deixa eu ir lá pra ele, galera. Combinações. Com o analógico. Eu tenho que tirar ele de lá pra você não bugar. O que a gente vai carregar, cara? Carregar gado, né, homem? Gado? Vixi. Será? Eu acho que não vai ter. Tá nois. O aborinhão do bicho. Oi, Stélio. Acho que não vai ter pra carregar gado. Vai lá no transporte de animais aqui. Eu acho que tá lá. Deixa eu ver. É só pra eu ver que tá dando uma travadinha quando vai sair da loja? Não, na loja. O meu faz também. Nossa, mano. É muito ruim. Transporte de animais. Cadê? Aqui. Deixa eu ver o que tem pra nós aqui, né? Baixar o eixo. Levantar. Olha, Stélio, não sei qualquer jeito que eu posso pegar aqui, cara. Só tem do Ford cargo. Eu acho que é a última lá, mano. Como Lizard. A última? É. Carroceria boadeira. Carroceria boadeira, boadeira. Julieta um eixo, Julieta dois eixo, o trunk. Caramba, que barulhão, mano. Acho que é trunk, né? O engate traseiro também, eu acho. Caramba, que louco o barulho dele, velho. Ó, galera, eu acho que é isso aqui, viu? Camilo longo. É. Ô, Stélio, será que eu compro o logo pra ver, cara? Se vai dar certo? Boa pergunta, viu, mano? Vai de você. Caramba, que caminhão louco, velho. Vai ser esse caminhão mesmo que eu quero se não bugar. Vou arrendar porque a gente não sabe se vai dar certo, né? Mano, olha esse caminhão, Renan. Qual caminhão? Eu tô aqui, tipo, esse óleo pra você ver. Eu rebaixei a frente disso, você é louco, mano. Tá faltou um sufriminho pra ficar topo, mas ainda tá de qualquer jeito. Nossa, que que é isso, cara? Olha a frente dele, Renan. Quase relando no chão. Eu tô vendo. Ó, suspensão a ar, Fihó. Aqui não tem suspensão a ar. Caralho. Aqui não tem. Que da hora, mano. E ele não tem aquele lagarto na frente. Tá vendo, galera, que a sugestão que a gente falou? Quer colocar o negócio da Lizard? Coloca, mas não precisa colocar o lagarto, mano. Tá ligado? Faz com que você perdeu o símbolo da Mercedes ali, ó. Olha, não tem nada da Lizard dentro. Isso aí que é top, mano. Será que vai acabar, Staley? Eu aluguei ela pra ver, tá? Talvez você tenha que trocar o... O... O chassi, né? Galera, o que vocês acharam do 16inho tão boiadeiro? Cê é louco, mano. Acho que não, hein, Staley. Acho que não precisa, não, hein, cara. É o que eu falei. Olha aí. Talvez precisaria. Nossa Senhora. Gostei desse caninha, viu? Eu só acho que a parte de trás, galera, eu vou colocar lá preto também, mano. E o volante? Nossa Senhora. Bonita, hein, bonita, hein? Vamos estacionar do ladinho aqui. Deixa eu ver o que a gente teria que fazer, galera. A gente teria que... Eu não sei se a gente já vai pra outra fazenda ou se a gente já vai... Uma onde que mexe com animais, mano. A gente tem que ver como é que tá fazendo a nossa, na real, que a gente nem viu, né? Sim, é, a gente nem viu, né? Aonde que é a fazenda nossa mesmo que eu até perdi, cara? Rapaz, eu não faço a mínima ideia tanto de fazenda que tem aqui. Deixa eu ver, a gente tá na loja. A gente tá aqui na loja de veículos. Fala pra você que eu não lembro onde que entra, mano, lá na fazenda. Deixa eu ver. Eu sei, cara, que ali é um lugar que tem um pasto de animais. Nossa, velho, na moral, a scanner ficou bonita, cara. Mas esse mercedão, cara, não tem como, velho. Também achei muito qualificado, mano. Mano, faltou a suspensãozinha aqui na scanner e rebaixar até o talo aqui, mano. Aí ficava um conjunto muito bonito, velho. Na moral, velho. Pô, só que a pergunta agora é aonde que é aquela fazenda, mano. Porque sumiu aquele círculo dos estábulos, velho. Não tem mais? Eu não tô achando, mano. Eu sei que ela era no meio aqui. Deixa eu ver, galera, se eu abro aqui e vou ver se eu acho essa fazenda. Tá, eu tô na fazenda, só que eu não sei se ainda tem... E ainda tem o negócio dos animais aqui, mano, pra mexer. Deixa eu ver aqui esse caminhão aqui do Stale. Olha. E o... Nossa, o painelzinho dele funciona, tudo bonitinho, cara. Mano, eu tô aqui nos lugares aqui, né? Só que eu não sei aonde que... Não sei se você tá funcionando, porque eu não tô vendo mais as coisas, velho. Será que ela não tá funcionando mais? Vai, não sei. Eu não tô vendo mais os estábulos, mano, tá ligado? Aonde que era. A gente vai ter que dar uma olhada, então, cara. Meu Deus, cara. É, galera, o que eu vou ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui pra fazenda... E ver o que aconteceu, tá ligado? Deixa eu ver onde que... Tá aí pra essa fazenda aqui, pra gente... Pra não ficar perdido, assim, aquela vez. A nossa fazenda tá aqui, ó. Quarto 292. E a loja fica aqui, ó. A gente vai ter que pegar a rodovia, Stary. Aí, eu tô vendo. Vai sair depois dessa... Vai ter que pegar a rodovia. Depois dessa torre aqui. Aí, vai ter que virar a esquerda. Pra gente chegar lá. Não, no caso, seria a outra fazenda agora que eu tô achando, entendeu? Oxi, mas tem tanta fazenda aí, ó. É, a outra fazenda que eu mexia com gado agora. Por isso que eu tô... Tô procurando aqui. Mas acho que eu já achei, já. Tá, a gente sabe que eu tenho que pegar a pista. Aquele mesmo trajeto que eu fazia, mano. Só que eu tenho que pegar retão. Na Renner aqui, ó. Acabei de ver. Acabei de voltar. Então, vambora então, homem? É que eu tô... Procurando onde fica a rodovia. Nossa, esse casezão aqui, mano. Esse daqui tá lindo, hein. Tá, vambora. Eita, que o menino, como que vai? Caralho, é da hora, mano. E o barulhão dele também tá muito louco. Tá bonito mesmo, hein, cara. Dá pra escutar de longe, diretão, hein. Olha o barulho, galera. Você tá doido, filho. Tá chique, mano. Tem que ver se eu vou lançar meu lugar, né, galera. Porque eu já olhei ali, fazia coisa outra vez. Já esqueci de novo. Agora pra direita. Tem que ver se não tá faltando algum mod. Se foi algum mod que eu coloquei, né. E foi depois que eu refiz o save que subiu aquele negócio lá. Será que não é algum mod? É, eu vou ver aí depois. Dá uma procurada. Hum, o barulho dele. Polícia Federal, rapaz. Vai gostar do teu caminhão, vai estar. É, esse aqui eu acho que não tá tremendo não, velho. Não? É. A da Scania também, aparentemente, não tá não. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Uma aceleradinha. É, não tá não. Não tá não. Ainda bem, cara. Deus me livre. Só ter se livrado aqui no modo de Parkinson lá, tá bom demais. Aparentemente, é por aqui. Olha lá, a loja Scania. Então, vamos acelerar a escarinha. Tá louco o caminhão, hein, galera. Eu acho que eu deveria ter colocado ele 6x2. Porque a tração ali tá coisando, tá vendo? Depois eu vou colocar ele 6x2. Pra ficar certinho. Eita, começou a dar uma tremelique aqui de novo. Isso aqui também. Ih, rapaz. Mas será que é o mapa mesmo? Tá chancando o mapa, Steli. Poxa, tá dando tremelique no caminhão inteiro aqui agora, homem. Que isso, homem. Mas desse jeito não tem jeito. Galera, comente aí pra você que joga nesse mapa também. Se o teu também tá fazendo isso. Eita. Mas é homem, não sei, vai. Galera, não sei, acidente. O homem já bateu o caminhão novo. Mas esse caminhão aqui é meio diferente de andar, viu? Meio cabuloso, velho. Vira muito. O outro não virava, essa aqui vira. Ai, cara, eu fiquei de cara agora com esse tremelique aqui. Mano, nossa, a Hilux não fazia isso não, né? Não. Mas a versão antiga antes desse daqui fazia? Fazia. Você lembra? É que fazia. Ué. Bora, homem. Ó, verdureiro. Tão levando o verdureiro, mas no fim é gado. É, eu não sei o que eu fiz aqui não, aqui. Tô meio lentinho, mas aí já ele pega a velocidade nova. Rapaz, bonito esse lugar aqui. A pena que o mapa tá dando esse tremelique, mano. Isso dá uma agonia, né, velho? Eu quero ver como é que tá fazendo lá, galera. Provavelmente a gente vai ter que comprar o gado. E vamos ter também que... Comprar as coisas pra gente poder... Isso, homem, tá bêbado? ... trabalhar lá também. É isso, homem? É carne? Homem, rapaz, tá bêbado. São folhas da pista ali. Eita, Deus. Tudo friamente calculado. O que foi isso aí, cara? Vai entrar aqui mesmo? Tem que virar aqui, homem. Meu Deus do céu, galera. O homem já tá estranhando o caminhão. Foi perfeitamente calculado isso aqui, velho. Cuidado aqui, homem, ó. Olha como é que tá inclinado aqui o terreno, filho. Deixa eu aumentar um pouquinho a suspensão disso aqui, galera. Não quero ficar sem para-choque ali também, né? Olha aí, ó. Tá cheio de madeira ali, estalhão. Carrega a madeira. De jeito. Tá, agora a entrada da fazenda acho que é mais pra frente ainda. Eita, que fazenda longe, rapaz. Oi, como é que balança o caminhão do homem? Vai tombar de novo esse trem. Rolou com a mim. Toma não. Naquela vez eu tava quase sem por hora também, virando pro negócio. Não tava lembrando nem o que é. Virando uma vez foi de vez. Já aprendemos a chegar na fazenda já. Boa. Olha um tratorzinho ali, ó. Aí, rapaz. Quem falou que não chega na fazenda? Só não sei se eu cheguei com o caminhão inteiro, galera, mas chegamos. Não, chegou só com o volante na mão, pode saber. É isso aí. Chegamos na fazenda, jovem. Vou estacionar ali. Vai vindo, vai vindo. Fique demais, homem. Galera, então é isso aí, mano. A gente vai ter que ver o que aconteceu com nossos estábulos aqui, né? Provavelmente depois a gente já vai fazer o corre pra gente poder comprar esses gado. E vai ficar chique, mano. Vai ficar especial de bom, né não, Renan? É isso aí, galera. Não pode esquecer de deixar aquele like, companheiros, que é muito importante, aquele comentário. Pô, Stélio, que é isso aí, cara? É, o botão aqui, entendeu? Foi o meu nariz. Você virou o nariz aqui sem querer, cara? Aí bateu aqui, entendeu? Mas o Stélio já acabou com todo o caminhão dele. Oxi, meu pé aqui, ó, minha botina. Bateu o nariz aqui no caminhão, aí ele fez isso, entendeu? Nossa senhora, filho. Você tá doido. Então é isso aí, galera. Deixa o cara que eu ponho isso. Eu louco com Deus. Fui! Galera, abração pra vocês. Espero que a gente se vê no próximo vídeo. Falou!